Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre BR Malls, olha só meus amigos, ela que fechou a sua cotação aqui no pregão do dia 25 de novembro, cotada a R$8,61, muita atenção porque nos últimos 5 dias a empresa vem subindo aqui R$2,62, equivalente a R$0,22 e nos últimos 30 dias a gente retoma aqui já para uma queda de R$12,59 nos últimos 6 meses, alta de 1% e hoje a gente vai estar comentando sobre a notícia importante aqui para o futuro das ações de BR Malls, olha só meus amigos, quando a gente pega para avaliar as ações de BR Malls de janeiro para cá, a gente fala agora sobre uma alta de R$7,76 e quando a gente pega nos últimos 12 meses também, essa alta mantém em 7% praticamente, viu? Agora você que está chegando por aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder os nossos próximos vídeos e claro, se gostar do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu gostei, dúvida e sugestão, deixa para a gente aqui nos comentários e vamos para a primeira notícia do vídeo de hoje. Temos aqui, ó, Allianz Sonai, que é aqui uma rede também, né? Aqui do ramo de Shopping, veja só, código de negociação, Alço 3, ela e BR Malls tiveram aí meus amigos, aprovada a fusão. Tem bastante tempo que eles estão aqui comentando sobre essa fusão, se ia fazer, se não ia e parece que finalmente, finalmente deve sair do papel. Olha só, os analistas reforçam otimismo com uma nova companhia que pode surgir aqui da fusão dessas duas, viu? Será que vai permanecer BR Malls? Será que vai permanecer Alço 3? Será que será criado aí um novo código, beleza? Veja só, combinação foi aprovada sem restrições com analistas avaliando que finalmente, né? Essa decisão, ela vai tirar a incerteza que o mercado tinha. Se ia acontecer a fusão, se não ia, o que ia acontecer, né? O mercado não gosta aí de incerteza. Aí, a notícia, ela vem comentando, né? A respeito de todo o processo, o que vem acontecendo, o resultado de ambas as empresas aqui. Hoje o vídeo é focado em BR Malls. Vamos aqui relembrar, né? Veja que ela tem uma recomendação aqui de compra pela XP com preço-alvo de R$13,00, viu? R$13,00. Olha o potencial que a gente tem aqui de alta. Veja que no passado a gente já alcançou essa cotação, inclusive, acima. Lá em 2020, olha só, R$18,74 foi aqui, quase R$19,00 o pico que a gente teve. Depois as ações caíram bastante aqui com a Covid, atingindo R$8,27. Veja que ela está bem próxima do patamar do pico da Covid. E quando a gente pega no máximo, veja só que a gente tem também outros momentos onde a ação já ultrapassou, como foi o caso lá de 2012, viu? Veja só que durante todo esse período houve oportunidade, inclusive, como foi o ano de 2008, abaixo de R$3,00. Quem comprou tem uma alta de mais de 250% ainda hoje fora dividendos. Beleza? Ainda, meus amigos, agora vamos comentar um pouquinho sobre Alço 3. Olha só, ela que está cotada no último pregão a R$17,82. Para quem não conhece, ela trabalha aqui no mesmo setor, ramo de administração de shopping centers que nasceu. Também a Aliança e Shopping Centers e Sonai Sierra foi uma fusão. Aconteceu uma fusão entre a Aliança e a Sonai, que deu aqui o código Alço 3. Veja só que a fusão somou os 31 empreendimentos que a Aliança tinha aos 9 da Sonai, totalizando 40 shoppings. Temos aqui a BR Malls, meus amigos, que conta com a administração e participação de 31, mais ou menos, aqui, empreendimentos. Tem vídeo no canal a gente analisando também os resultados de BR Malls, uma baita empresa com fundação, olha, em 2006. Já a nossa Alço 3, ela é um pouquinho mais antiga, né? Temos aqui uma fundação em 2003. Porém, ela é um pouquinho menor, viu? BR Malls, ela é ainda maior, beleza? Vamos aqui visualizar como foi o resultado de BR Malls agora no terceiro TRI. Veja que ela obteve um lucro de 138 milhões. Olha só que legal, né? Dando continuidade, veja só, logo abaixo aqui, ela traz para vocês o resultado do terceiro TRI. Então, muita atenção aqui, você que ainda não viu, veja, tivemos uma queda no lucro em comparação com o segundo TRI. Porém, frente ao terceiro TRI de 2021, ela teve um crescimento incrível de 135,5%. Manteve uma margem EBITDA aqui, também muito bacana, né? 68,4% de margem EBITDA. Teve queda frente ao segundo TRI. E a margem bruta de 88%. Aqui a gente teve um crescimento, margem líquida também obtivemos uma queda frente ao segundo TRI, mas com crescimento versus aqui o terceiro TRI. Margem líquida de 39,8%, crescimento de 19 pontos percentuais aqui, quase 20% versus o terceiro TRI de 2021. Logo abaixo aqui, eles trazem o resultado operacional. Veja o nosso NOI, né? Que é aqui o resultado mais ou menos pelo metro quadrado que ela vai estar cobrando, porque a gente está falando aqui de imóveis, shoppings, como fundos de shopping, também a gente consegue aqui visualizar essa sigla. Porque a gente tem corredores, dentre outros ali, que a depender da demanda, esse valor aqui, ele tende a ser cobrado ali, por um valor maior, viu? Ele vai ter uma valorização. A gente cobra mais caro pelo metro quadrado, viu? Só explicando aqui para vocês, mas nos vídeos aí que a gente faz sobre fundos de shopping, a gente explica com mais clareza. Caso haja dúvida, deixa aqui também para a gente nos comentários. Eles trazem aqui também a inadimplência. Veja só que ela vem reduzindo. E isso é um ponto positivo. O quê? Sinal de melhora no mercado. Como assim? Mais empregos, mais fluxo de capital. A gente tem pessoas circulando aí no shopping, voltando a gastar. E com isso a gente tem o quê? As lojas arrecadando, tendo condição de pagar os aluguéis. E com isso a gente tem uma redução de inadimplência. Olha só, inclusive, inadimplência líquida se tornou negativo. Como assim? Pode ser que tenha algum inquilino ali que ele loque aquele local e ali haja alguma rescisão, alguma quebra de contrato. Aí a gente recebe ali uma multa. E nesse período ali a gente já consegue colocar um novo inquilino. Então a gente recebe ali um capital muitas vezes acima, viu? O que traz aqui essa inadimplência negativa, viu? Ponto positivo, resultado financeiro. A gente já comentou aqui o lucro, lucro líquido, lucro bruto que a empresa obteve. E também aqui eu quero mostrar para vocês que os custos estão em 39,4 milhões, meus amigos, aqui no terceiro TRI. Houve um crescimento nesses custos. Claro, a gente tem que ficar atento. Porque custos são normais de serem elevados, principalmente devido à inflação, reajuste salarial. Mas não pode passar aqui de um limite. A gente sempre tem que ficar atento nesses pontos, viu? Não vou me aprofundar aqui, até porque muitos de vocês já devem ter visualizado o resultado de BR Maus aqui. A gente tem bastante vídeo comentando sobre a empresa, mas qualquer dúvida deixa para a gente nos comentários. O próximo ponto que a gente tem que ficar atento é sobre a fusão de Alço 3 e BR Maus, que vem sendo vista como positiva pelo mercado. Há um otimismo sobre ela. A gente pode visualizar as ações aqui subindo, principalmente após a fusão. Veja que já existe um preço-alvo atualizado aqui de 11 de novembro, viu? Veja que essa notícia é aqui somente uma semana após preço-alvo de R$13,00. E aí, você acredita na alta? Você tem ações de BR Maus na carteira? Vamos aqui agora visualizar no Status Invest. Ela, que diferente de fundo de shopping, não é obrigada a distribuir 95% dos lucros. Ela pode ter aí lucro e reinvestir na empresa, aumentando assim de tamanho. Essa é a diferença de uma empresa de shopping para um fundo de shopping, viu? Aqui ela pode crescer no longo prazo. Veja só que a gente tem uma oscilação de R$7,10 às máximas aqui de R$10,44. A gente está mais ou menos aqui no meio. Pagou R$0,05, né? Vou mostrar para vocês como é o fluxo de provento. Temos aqui 100% de Tegalong e uma liquidez de R$130 milhões em BR Maus, que está, inclusive, negociando aqui com um desconto. Olha só, R$0,64. Desconto de 36% a cada R$0,64. É possível comprar R$1,00 de patrimônio. Esse aqui é um indicador que pode mostrar que a empresa está barata. E quando a gente fala de receita, veja que as receitas vão aqui oscilar de acordo com o momento do mercado. Muita atenção. Como assim? Veja só, estávamos em uma receita de R$1,16, lucro por ação de R$1,16. R$1,43 aqui o nosso lucro por ação. Tem uma queda impactada pela questão da Covid. Veja só que tivemos aqui prejuízo. LPA negativo é prejuízo. A situação começou a melhorar em 2021, melhorou um pouquinho mais agora em 2022, mas ainda não voltamos a patamares aqui pré-pandemia. Então, tem ainda muito para melhorar. Imagina quando ela voltar a entregar com o lucro por ação maior. A gente tem um PL menor, o que torna a empresa mais atrativa, mais maior do mercado. Pode precificar as ações, podem voltar a subir. Consequentemente, a gente aumenta também o nosso lucro por ação e a chance de pagamento de dividendos melhores. Ou até ela reter também esse lucro aqui para investir, comprar novos imóveis, dentre outras estratégias que são interessantíssimas. Indicadores financeiros aqui, saúde financeira confortável, 2,16 até 2,5 é o meu limite. A dívida pelo patrimônio líquido mais confortável ainda, 0,2. Margem da 74 líquida, 39 com baita crescimento de 25, quase 26% aqui nos lucros dos últimos 5 anos, o que é muito bom. A tendência no longo prazo é cotação acompanhar crescimento de lucro. Veja, a gente não teve distribuição de proventos no ano de 2020 e nem em 2021. Muito isso foi influenciado pelo quê? Pandemia, queda nessas receitas. Mas vejam que no ano de 2022 a gente já voltou, porém tivemos somente um anúncio. Ela, que costumava aqui também fazer em anos anteriores, cerca de dois anúncios, um mais ou menos em abril, outro em dezembro, é uma candidata que pode estar anunciando algum dividendo agora no mês de dezembro também. Então vamos ficar aqui atentos, pode ser que ela anuncie alguma coisa, porque nos anos anteriores aqui ela fez aqui anúncio, mas se não fizer, meus amigos, pode ser aí no quarto trimestre, que é divulgado já em 2023. Ela vai distribuir ainda referente ao ano de 2022, porém lá em 2023. Seguimos aqui, confiantes, olha só, a empresa já realizou inclusive bonificação no ano de 2017 no valor de 15%. Nunca houve desdobramento e o payout médio na empresa aqui não é tão elevado. A gente tem aqui uma média de 30%. Veja que ela fez 55%, fez aqui abaixo de 25%, 23% aqui no ano de 2021. E quando a gente puxa nos últimos 10 anos aqui, ela oscila bastante. Tem aqui uma média de 32%. No mais, qualquer dúvida, deixa para a gente nos comentários. Não é recomendação de compra, de venda, nem de investimento. O que a gente tem que ficar atento aqui agora? Relembrando mais uma vez, vai acontecer fusão? Se acontecer essa fusão de fato, como vai ocorrer? Qual vai ser a porcentagem? Ou se será de fato incorporado somente em um ativo? A gente tem que entender com detalhes o que acontecerá após essa fusão para a gente saber analisar melhor a nova empresa que pode surgir. Tranquilo? No mais, a gente segue aqui firme e forte, analisando qualquer novidade. A gente volta para trazer aqui para vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Dúvidas, sugestão, deixa aqui nos comentários. E não esquece de deixar o seu gostei. Um forte abraço, uma ótima semana e bons investimentos.